Comandante, eu queria perguntar para o senhor, começar, de repente é uma história que muitos que acompanham o senhor talvez nunca tenham tido contato, não sei, mas eu queria pedir para o senhor contar o que levou o senhor para as Forças Armadas, especificamente para a Marinha, queria pedir para o senhor falar um pouco sobre as influências que o senhor teve, contar um pouco da sua carreira militar para a gente. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não comecei na Marinha, eu comecei no Exército. Eu comecei na Escola Preparatória de Cadeias do Exército, a SPSEX, em Campinas, e eu fui para a MAN, fiquei um ano na MAN, na época o curso básico era um ano, eram três SPSEX, um dia mais, e saí, saí no final do primeiro ano do curso básico, e fui fazer faculdade. Aí fiz faculdade e pensei que ninguém quer saber de uma coisa, que o meu negócio é ser militar mesmo. Aí acabei a faculdade e entrei para o Corpo de Fuzileiros Navais, entrei como tenente para o Corpo de Fuzileiros Navais. E eu fiquei 15 anos trabalhando em OEMs operativas do Corpo de Fuzileiros Navais, fiquei bastante tempo. Então eu servi em muitos batalhões do Corpo de Fuzileiros. Aliás, isso aqui que eu estou falando para você, é a primeira vez que alguém me pergunta, é a primeira vez que eu conto a trajetória toda. Primeira vez, eu nunca fiz isso. E você pode até falar a primeira vez que o Robson falou. É o que acontece, no Corpo de Fuzileiros, eu me interessei por aviação naval. Falei, pô, é o negócio que eu fui fazer um curso uma vez, gostei para caramba. Só que, para o meu quadro, eram poucas vagas, acabou que eu não consegui ir para aviação naval. Eu fui fazer um curso de aviação. Aí, Thiago, fiz vários cursos, aprendi a pilotar, fiz PP, PC, FR. E fiz vários cursos de aviação, mas quando eu digo vários, é vários mesmo, é muito curso, bastante curso na área. E aí eu dei sorte, eu sempre dei sorte. Helicóptero ou avião, comandante? Eu tenho as duas carteiras. Eu de helicóptero não cheguei a concluir, mas eu passei em todas as provas. Mas de avião, eu terminei. Mas o de helicóptero não deu, não tinha dinheiro para isso, porque eu paguei tudo. Aí o que aconteceu? Eu fui, eu já tinha, eu era bem qualificado nessa área, porque eu tinha curso, além do curso de piloto, eu tinha curso de engenheiro de voo e de DOV, despachante operacional. O DOV, ele tem que saber muito de aviação, muito. Aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar num setor que precisava de alguém que conhecesse de aviação. Precisava ali. E eles estavam precisando, na verdade, nesse setor, de alguém que entendesse de aviação. Aí eu me candidatei, né? Fui aceito, comecei a trabalhar. Depois, minha chefe passou para, foi promovida, foi para outro cargo, e eu acabei virando chefe. Então, eu fiquei oito anos nesse departamento de aviação. E ali eu vi tudo. Porque o que acontece é o seguinte, eu já tinha experiência da pilotagem, da navegação, etc. Mas eu não conhecia os bastidores da engenharia. E ali eu fui aprender, gente. Então, foi uma oportunidade ímpar. Você, ser piloto e trabalhar com a engenharia depois. Junta as duas coisas. Junta a teoria com prática. Então, foi muito bom para mim. Foi excelente. E o que que... Eu acho que onde eu mais ganhei, vai... Eu passei um tempo no Exército, quatro anos. É um bom tempo. Depois, mais 15 anos no corpo de fuzileiros. Vi muita coisa. Você vinha de batalhão de infantaria, batalhão de viaturas anfíveis, batalhão de carro de combate. Contato, logística, tudo que você pode pensar. E depois eu fui trabalhar com aviação. Onde eu tive muito contato com a turma de navio, com a turma da armada. Eu acho que, no final das contas, o que que isso cria? No final, eu cheguei sendo um oficial com uma visão híbrida das coisas. Uma visão, assim, eclética, vai. Porque se a gente parar para pensar, o senhor teve terra, água e mar, né? O senhor teve as três experiências. É, e o que acontecia? Por exemplo, quando eu ia homologar um equipamento num helicóptero Pumar, num Super Pumar. Você trabalha com a infantaria que vai usar, com operações especiais que vai usar, seja ele um comando, seja ele um mergulhador, porque o cara tem que dizer o que ele precisa naquele helicóptero. Então, fui tendo uma visão. Eu fui pegando todos os mundos. Todos. Para mim foi maravilhoso, cara. Precisava homologar um míssil num binômio helicóptero-navil, né? Tem que homologar um míssil para esse binômio aí. Eu ia no navio com o engenheiro, fazia inspeção, etc. Isso foi me dando uma visão muito ampla das coisas, de como as forças armadas funcionam. E é essa visão que hoje eu trago no canal pessoal. Eu falo sempre, eu falo, gente, aqui não é uma coisa teórica, né? É uma coisa que a gente viu, que a gente sabe como é que funciona. Ainda mais míssil, gente. Míssil é um negócio, é assim, é o ápice da tecnologia das forças armadas. Eu falo sempre que é míssil e guerra eletrônica. Quando você chega nesses dois pontos, nesses dois ramos, é o ápice da coisa. Porque o míssil não é você chegar lá, encaixar na asa do helicóptero e vai no sponsor do helicóptero e solta. Tem todo um processo de armazenamento, de conservação, de grometria, substituição de explosivos, etc. Uma série de coisas. E é a experiência que a gente tenta passar para o pessoal. Então, eu tive uma carreira, gente, eu brinco sempre aqui, eu sou muito brincalhão. Eu falo, não tente repetir isso em casa. E dificilmente alguém vai conseguir, Tiago, ter a sorte de passar por todos esses meandros que eu passei. Sim. Eu digo o seguinte, foi sorte. Teve a aula de competência. Da sorte.